E vamos para um dia de trabalho comigo. Hoje eu vou atender um cliente de contrato, né? Tem umas coisinhas para a gente estar resolvendo. Tem que cadastrar controle hoje. Então eu vou passar agora no distribuidor. E aí aproveitar também, dar uma olhada lá nas câmeras. Parece que tem umas imagens que não estão muito legais. Eu vou ver o que está acontecendo. Bem, indo para o carro eu descubro que tomei uma multa. Bem, faz parte, né? Bora trabalhar. Cheguei no cliente, já fui cadastrar os controles. Olha eles funcionando aí. Depois fui ver a câmera. E olha qual que era o problema. Fiz a troca e depois fui embora. Ah, essa visitinha agora não teve custo para o cliente devido ao contrato. Ainda assim consegui fazer uns 195 reais com os contratos. Você ganha!